O ator Murilo Benício fez várias novelas ao longo da história na Rede Globo de televisão. No entanto, passou por um momento de verdadeira judiação, exatamente isso. A gente vai contar que história é essa, porque o Murilo tinha o sonho de ter um bem de luxo, fez a compra desse bem e aí quando foi chegar na casa dele esse bem, a situação é pior do que roteiro de novela, hein, gente? A história, inclusive, foi contada pelo programa A Tarde à Sua da Sônia Abrão, colunista Alessandro Lobianco, que teve acesso às fotos dessa situação toda. Antes, um recado rápido para quem não está inscrito, não esqueça de fazer parte da família do TV News, só clicar no botão vermelho da inscrição localizado logo abaixo do vídeo. O que acontece é o seguinte, gente, Murilo, ele comprou um relógio de luxo avaliado em mais ou menos 6 mil reais. Ele estava na expectativa da chegada desse bem, porque a compra foi feita pela internet. No entanto, ao chegar na casa dele, o relógio que estava lá, a caixa, ele já se deparou, no primeiro momento, com isso aí. Uma embalagem que era um cigarro. E, na sequência, o que a gente viu dentro dessa caixa, é que estavam dentro da caixa, gente, pedras. A gente vendo aí na parte de baixo, tinham pedras dentro dessa caixa. O Murilo tentou entrar em contato com a loja que vendeu o relógio para ele. Não deu muito certo. O Cado foi parar na justiça, mas, por enquanto, ele perdeu, acredito, em 6 mil reais. Não está fácil, né, gente? Te encontro na próxima conexão.